Eu acredito que a identidade do futebol brasileiro passa por atividades ao ar livre, seja na praia, seja nas ruas. É um momento que ninguém tem preconceito com nada, está todo mundo aqui para se divertir, está todo mundo para jogar, trocar uma ideia, a gente conhece gente de todos os lugares. Maradona uma vez veio aqui, tentou jogar, não conseguiu. A arte de improvisar. Isso, a Altinha dá isso para a gente, a praia, o brasileiro, o futebol, o esporte em si. Você botar o seu corpo em contato com um objeto que às vezes ele vem forte, ele vem numa velocidade. A gente elaborou formas de manifestação cultural e criação incessante da vida na brecha. É aquele muro cinza que tem aquela rachadura e você vai ver que está nascendo uma planta dali. São culturas de fresta. O samba é uma cultura de fresta, o futebol, da maneira que é jogado aqui, é uma cultura de fresta. E a praia é um espaço em que as culturas de brecha, as culturas de fresta, as culturas de sobrevivência, elas se manifestam com muita inventividade. Estava um dia super estressada, moro aqui perto, vim dar uma volta na praia, parei num lugar que tinha uma escolinha e conheci uma galera, a gente foi jogando Altinha, me apaixonei. E aí todo dia de manhã, o que eu puder, eu estou sempre na praia, sempre jogando, sempre buscando uma galera para isso. O brasileiro tem um a mais, né? A gente tem uma habilidade acima da média. E a gente se encontrou isso na bola, na praia, porque realmente hoje em dia a gente não tem o apoio do esporte. Já a praia dá isso pra gente, todo mundo se junta. A minha família é a praia, meus amigos são da praia, todo vínculo de amizade que eu tenho começa na praia. A praia é minha casa. Antes de eu falar da praia, eu vou falar do pé no chão, né? É descalço. Joga pra crianças, tem idosos que treinam. E os meus irmãos que são mais velhos do que eu, que não jogam nada, estão treinando. É só não ter vergonha. Foi um amor à primeira vista. Quando eu comecei a ver as pessoas jogando futebol, eu falava, meu amor, isso é um esporte tão difícil. Na minha vida sempre tudo foi com muita dificuldade. E aí eu botei aquilo como meta. Acabei virando um ícone do esporte hoje. Eu criei uma jogada que é conhecida mundialmente, que é o Shark Attack. Que hoje existem várias variedades dela. Tem o Shark Attack, tem o voo da águia, tem a bicicleta invertida. Você não precisa ir pra tão longe de jogar. Você não precisa de tantas pessoas pra jogar. Não precisa de jogar igual no futebol. Então acho que o futebol ajuda isso. E a praia, por ser um ambiente desse, um espaço de lazer, ajuda bastante nisso. No Rio de Janeiro a praia sempre foi um espaço ocupado com a bola. Então desde que a praia comece a se popularizar, na década de 30, década de 40, 50, o futebol de praia, ele é um atrativo. Aqui tá o Vasco treinando, tá a seleção, mais ali tá o Boa Vista, mais tarde tem o Flamengo, tem o Botafogo, então... E isso é bom. Isso é bom pras pessoas, assim, por exemplo, aqui no Rio, vamos botar 80% dos atletas de bitsockers que são de comunidade. Então vira um social também. Vira um social. Vira uma situação onde o menino, no lugar de estar fazendo coisa errada, ou sem perspectiva de vida, tá acreditando que do bitsock ele pode chegar a ter uma condição melhor, entendeu? O futebol tá na praia, a meu ver, não porque o futebol esteja, seja cada vez mais popular. É o contrário. A praia é uma reação à elitização do futebol, à elitização do clube, à elitização da cidade, à arenização da cidade, porque não é o estádio, não. O estádio é um sintoma de uma cidade arenizada. Quanto mais liberdade as crianças e adolescentes tiverem para realizar atividade física, eles vão despertar mais qualidades cognitivas e habilidades motoras. Só que a gente hoje tem esse conflito. Como dar liberdade ao ar livre se nós vivemos em cidades com muitos prédios, com uma capacidade imobiliária muito maior hoje e com muita violência? Então acho que o futebol brasileiro hoje passa por isso também. Como é que você definiria por que o teu futebol é o beat soccer? É uma boa pergunta, né? Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Futebol é uma paixão, né? Acho que desde moleque eu sempre fui apaixonado por futebol. Sempre joguei. Tentei jogar campo. Tive proposta do campo, realidade totalmente diferente financeiramente, mas quando nós amamos o que fazemos, não tem preço. Eu cheguei a acertar valores com o Corinthians, mas eu tinha um contrato com a empresa que coordenava o beat soccer e acabou não dando certo. Dois, três anos depois, um outro clube do Rio me ligou, só que eles queriam que eu jogasse imediatamente. Aí partiu de mim não aceitar, porque eu iria queimar toda a minha história em questões de dois dias e depois disso aí que eu disse não, eu decidi focar totalmente no beat soccer e foram 25 anos jogando esse esporte. Gratidão eterna ao Júnior, né? O maestro Leve Gildo. Começou lá atrás como esporte de exibição, né? E hoje profissionalizou, né? E uma das coisas que o Júnior deixou quando começou é o Brasil jogar com plasticidade, tentar jogadas bonitas e jogar com alegria. Então essa é uma identidade nossa. Por mais que nós necessitamos do resultado, nós queremos dar espetáculo onde nós jogamos. O Júnior acho que é um cara marcante no Rio de Janeiro, porque o Júnior é de um lugar de Copacabana, o Lido, onde o futebol de praia é extremamente forte. E isso desde a década de 60. O futebol de praia ali bombava. O Zico, por tudo que ele representou no futebol brasileiro, o fato dele ter jogado beat soccer, acho que pra todos nós é motivo de orgulho. Esses caras, Renato Gaúcho, Romário, Djalminha, tem um cara que é identificadíssimo com o estilo da praia e tá aí voando no Real Madrid, que é o Marcelo, que você vê que ele tem a cara da praia. O tempo de bola dele é incrível, o domínio de bola é incrível. A gente não pode esquecer que o Mário Filho, ele foi um grande estimulador de torneios de futebol no aterro do Flamengo, que tem uma relação grande com a praia. O Jornal dos Esportes fazia torneios de futebol de praia e torneios de futebol no aterro do Flamengo, que reuniam 80 times e mobilizavam a cidade inteira. Então, me parece que já há uma relação entre o futebol, a praia, o aterro, que é anterior a essa geração. Eu acho que o obstáculo da altinha mesmo é você não ter medo da bola. Mesmo se você entrar numa roda e você achar que você não tá jogando bem, insistir, tipo, a persistência, realmente, ela leva à perfeição. Tipo, tem oito anos que eu jogo a altinha. Eu acho que, assim, o esforço vale. Você tem que se jogar, se entregar, botar de cabeça, entrar na roda, não ter medo da bola. Altinha é um jogo de mais freestyle. E antigamente eram só os homens que jogavam, né? Hoje em dia as mulheres entraram. Então, o que acontece? Virou muita amizade. Não é apenas uma prática de um esporte. A gente tá num mundo muito machista, numa sociedade muito machista. Então, você vê um grupo de mulheres jogando uma altinha clássica, uma cortada e uma levantada. É muito lindo. E você vê que a praia toda fica observando. Muito maneiro. Esse processo brutal de elitização, de arenização da cidade, de ataque sistemático à rua, tem um contraponto na praia. Porque na praia, uma cidade que está arenizada, ela continua criando formas peculiares e inventivas de sobreviver. Praia é uma coisa muito legal, assim, você convive com todos os tipos de pessoas, com todas as classes sociais. Você se dá bem com todo mundo. Tem essa liberdade. Essa relação da areia, sol, bola, mar, é incrível. Todo mundo junto, uma energia super gostosa. Essa natureza, você treinar aqui, acho que não tem coisa melhor, entendeu? E aí Legenda Adriana Zanotto